Fala minha gente, sejam todos muitíssimos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo tutorial do canal. Daqui pra frente no meu canal vão ter muitas coisas legais pra quem curte desenho de todos os tipos, incluindo realismo. Por que eu digo isso? Porque muita gente vê o meu canal e acha que eu só faço realismo porque é o tipo de desenho que eu mais posto, mas não. Vou postar desenho de todos os tipos, incluindo construção de personagens, arte digital, desenho realista e muitas outras coisas. Pro nosso primeiro vídeo eu preparei pra vocês a apresentação dos meus materiais, mas eu vou fazer esse vídeo em várias partes, porque primeiramente eu quero mostrar só os lápis, pra depois começar a mostrar um pouco das tintas, até o do tipo de borracha que eu uso e entre outras coisas que eu uso pra fazer especificamente o desenho realista. Vou lhes falar primeiramente do material porque é a pergunta mais corriqueira que tem, tanto na minha página, no meu canal, no Twitter e em qualquer uma das minhas redes. A propósito, pra você que não conhece minhas redes, tá aqui minha página, meu site e meu Twitter. Então siga lá, se você tem alguma pergunta a respeito desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que eu fizer aqui, mandem suas perguntas lá porque são todas muito bem-vindas. Inclusive as sugestões de tutorial ou de desenho mesmo. Então, bora lá! Bem, tá aqui então o primeiro exemplo que eu queria lhes mostrar, que são os lápis da Mayped. Essa é a marca principal dos meus lápis coloridos. E por que que eu digo principal? Porque sempre que acaba um ou outro, a gente acaba... Eu, particularmente, eu compro alguns de umas marcas alternativas pra testar, também pra ver, assim, o seu valor compensa, se ele tem uma durabilidade legal, se ele é resistente. Essa é uma marca muito boa na qualidade da mina, eu acho. É uma qualidade muito parecida com os lápis da Faber, no quesito de colorização. E a única desvantagem que eu achei em relação a ele foi a madeira. A madeira desse lápis, ele é um pouco frágil. Ele quebra um pouco frágil quando você vai apontar, teve um ano, inclusive, que rachou no meio. Isso eu achei bem fraco mesmo. Mas em relação a outras coisas, eu achei muito bom. E o que compensa ao comprar um lápis desse, é que o custo-benefício dele é muito bom. Em relação até mesmo ao da Faber. Porque se você comprar uma caixa da Faber de 48 cores, por exemplo, e comparar com essa caixa da Maped que eu tenho de 48 cores, o valor é muito diferente, é muito discrepante. Então, particularmente, eu prefiro os lápis da Maped. Ou Maped, como eu preferir. Eu não sei muito bem a pronúncia desse lápis aqui, não. O nome inteiro desse lápis é Maped Color Peps. E eu acredito que vocês acham fácil em qualquer papelaria, mas se não achar, na internet é mais fácil ainda, né? São lápis muito fáceis de achar. E é isso. Basicamente, essas são as características dos lápis da Maped, que eu, particularmente, gosto bastante. Uma marca alternativa, que eu, infelizmente, não vou ter agora, é um da Staedtler que eu usei. A Staedtler é muito famosa pelos lápis grafite que produz, que tem muita gente falando que são lápis muito bons, aqueles azulzinhos, que eu, inclusive, tenho alguns aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas os lápis coloridos, eu não gostei muito. Por quê? Porque a mina de cor dos lápis coloridos da Staedtler são meio opacas. Eles não deixam uma cor muito viva. Eles deixam uma coisa meio opaca, e isso eu não gostei muito. É claro que eu não gostei porque não se aplica aos meus desenhos, mas tem vários tipos de desenho que pode se aplicar. Por exemplo, o desenho que em si é opaco, a pessoa pode gostar de usar ele. Então, eu digo por mim, digo nos meus desenhos. Não é uma marca ruim. A resistência, tanto da mina quanto da madeira, são muito boas. E ele, inclusive, tem uma proteçãozinha, que isso eu achei muito interessante. Eu acho que seria legal todas as marcas adorirem a isso. Que é uma proteçãozinha branca em volta da mina de cor. Que isso evita a facilidade de quebrar a ponta. Então, a ponta, você pode usar até o finalzinho dela, que ele não quebra. Muito difícil de quebrar mesmo. E se cair no chão, tem uma dificuldade muito grande de quebrar por dentro. O que acontece muito com outros lápis. Esses aqui são alguns dos lápis grafite que eu tenho da Staedtler. Que pra mim não tem comparação. Falando pelos meus desenhos. Eu acho que esse lápis da Staedtler é muito resistente. Ele tem uma variedade muito grande em graduação. Então, todos os lápis grafite tem, né? Mas esse é muito fácil de achar. Em qualquer pesquisa rápida que você faz aí na internet, você encontra um estojinho com várias graduações desse lápis. O que eu achei muito bom, né, gente? Porque pra gente que trabalha com esse tipo de coisa, não é tão fácil encontrar em qualquer lugar. E a gente acaba recorrendo à internet. A variedade que você encontra desses lápis é muito grande. E o custo também é muito legal. Eu achei excelente. É um valor cabível essa qualidade de lápis. Enfim, recomendo muito os lápis da Staedtler Grafite. Os coloridos, não tanto. Bem, quanto aos lápis da Coinor, os coloridos, eu tenho esses dois exemplos aqui. Como eu disse pra vocês, esses outros lápis que eu tenho são uma alternativa que eu tenho, que eu acabo recorrendo, porque acaba alguns dos meus lápis da Maybe. Esse aqui da Coinor, especificamente, eu gosto demais. Porque ele tem uma coloração muito forte na mina de cor dele. E além disso, a mina de cor é bem espessa, o que acaba ajudando na durabilidade do lápis. E é legal pra preencher áreas bem grandes de uma cor só. Fazer aquelas cores chapadas com a mesma cor. Eu compro desse preto muitas vezes, porque o preto geralmente é o que a gente acaba usando mais, principalmente no desenho realista. Então eu tenho que sempre recorrer a essa substituição de lápis. Que pra mim, Coinor é excelente nos lápis de cor. O único probleminha que eu vejo desses lápis é que a mina de cor não é muito porosa. Então pra fazer partes que você precisa de leveza no traço, eles não são legais porque eles não se misturam muito bem, entende? Se você vai fazer uma cor de pele, por exemplo, se você precisa de duas cores pra colorir essa pele, na hora de passar uma por cima da outra, eles não se misturam muito bem. Então isso que eu achei meio ruim, é uma ponta meio serosa. É meio lisa, não muito porosa, o que acaba dificultando um pouco nisso. Mas de resto, eles são lápis excelentes pra preencher áreas de uma cor só e pra qualquer outra coisa que não seja traços leves. Bem, eu tenho essa pequena opção de lápis grafite da Coinor, que ele é um 4B. Como eu disse, eu gosto muito desses azulzinhos da Stadler. Mas, como acontece com os lápis coloridos, quando acaba algum deles, eu tenho que recorrer a algumas alternativas. Esse da Coinor eu comprei pra teste. Foi uma substituição, mas eu também comprei pra testar, porque tinha alguns avulsos na lojinha que eu fui, da Stadler. Mas, como eu vi esse, achei legal pegar pra ver como é que era. O que eu achei dele? A qualidade é muito parecida com os lápis da Stadler. Muito parecida mesmo. A única diferença entre ele e o da Stadler é que ele é um pouco mais caro. Então, eu acabei achando que não compensa. Esse foi o único que eu comprei. Eu comprei pra ver se a durabilidade dele compensava, né? Porque, às vezes, um lápis dura muito e acaba compensando do que outros que são um pouco mais baratos. Mas, eu achei praticamente igual. Então, são duas marcas ótimas de lápis grafite. Pra mim, não tem muita diferença na aplicação. Bem, vamos falar um pouquinho de Faber agora, que todo mundo me pergunta. Faber, aqueles escolares são legais pra fazer arte realista? Tá aqui os três exemplos que eu tenho. Eu tenho muito mais, mas não cabe aqui pra exemplificar todos, né? E... Deixa eu subir um pouquinho aqui. E, bem, como eu disse, os lápis da Faber, eles se assemelham muito aos da Maped, que são os que eu uso predominantemente nos meus desenhos. A diferença dele é que eles são mais resistentes do que o da Maped. E eu gosto demais desses lápis. Eles são excelentes pra fazer tanto desenho realista, quanto fazer algum esboço, sketch, ou seja lá o que for que você pretenda, com um lápis colorido. A única desvantagem dele em relação ao Maped é justamente o valor. E esse é o único parâmetro que eu uso pra diferenciar um e o outro. Porque se for ver pela qualidade, eu não vejo nenhuma diferença, entende? Então, às vezes o pessoal vai me perguntar, ah, eu só tenho Faber... É... Eu só tenho Faber escolar, então eu não consigo fazer desenho realista. Não, você consegue fazer desenho realista com os Faber escolar. Tanto é que os primeiros que eu fazia de desenho realista, eu fazia todos com o lápis escolar da Faber. Então, eles são ótimos, são muito bons. Ainda falando de Faber... Vamos falar um pouco dessas duas belezinhas que eu tenho aqui. Esses dois lápis são alguns exemplos dos que eu tenho da Polychromos. É uma série da Faber Castell. Uma série de lápis mais profissional e... Excelente, gente. Excelente. É uma marca, assim, que... Realmente eu não tenho o que falar dela. Esses lápis aqui são os melhores que eu já peguei, são os melhores que eu já testei. Eles são bem porosos, então é legal pra você fazer cor de pele. Tanto é que os que eu tenho aqui, que eu tô mostrando agora como exemplo, são justamente pra fazer cor de pele. Bem, eles são excelentes, são porosos, é de fácil mistura. Eles têm a mina resistente, eles têm a madeira resistente. São ótimos em todos os quesitos. Só há uma coisinha que é meio um pouco salgada, que são os valores desses lápis, né? E não igual os da Coenor, que são salgadinhos. Os preços desse da Polychromos são bem salgados. Então, pessoal que não tem uma condição, talvez, muito favorável, são uns lápis, assim, pra você comprar aos poucos, entende? Comprou um, gostou? Vazando. Aí, gostou desse? Compra outro. Vai devagar nisso, porque eles são bem carinhos. Eu nem fui ver os valores de estojo, mas eu creio que uma procura rápida vai dar pra vocês verem que, realmente, o valor não é muito, muito acessível. Bem, tem outras marcas também que o pessoal gosta muito, justamente pra fazer desenho realista, que é aqueles da Prismacolor, Carandate, umas marcas diferentes. Eu não posso dizer sobre essas marcas, porque eu nunca as usei. Só que, pelo que o pessoal fala, também são marcas, assim, de longe as melhores pra fazer esse tipo de coisa. Realismo. Então, pra você que tem uma condição legal, pra se manter nisso, pra comprar lápis substitutos, e poder mantendo esses lápis da Prismacolor, eu acho excelente. É uma escolha excelente, você vai se dar super bem. Pelo que eu vi, através de pesquisas, eles são porosos, são fáceis de mistura, eles têm uma pigmentação muito boa. Então, com certeza, se você tá disposto a fazer um investimento legal, eles valem muito a pena. Inclusive, eu queria pedir pra quem usa esse tipo de lápis, pra quem já teve a experiência com algum deles pra fazer desenho realista, que comente aqui embaixo no vídeo, que diga o que você achou deles, o que você achou do valor, da resistência, da saturação das cores. Todas as características que vocês puderem fornecer aqui pro pessoal que tá querendo conhecer essas marcas, seria muito legal vocês comentarem aqui embaixo. Ou deixar, como me mandar inbox lá na minha página no Facebook, ou em qualquer outro lugar. Bem, galera, essas são as dicas que eu tenho pra vocês hoje a respeito dos lápis que eu uso para o realismo. No próximo vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre as tintas que eu uso pra blocar partes de preto e pra fazer detalhes de luz em branco. Então, pra você que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre realismo, fica ligado no próximo vídeo, curte aqui, recomenda, compartilha. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.